A quarta exposição Feira do Empreendedor realizada pelo SENAC será nesta quinta-feira, dia 10, às 6 da tarde. O tema é Todas as competências para o mundo do trabalho e foi idealizada pelo professor do curso de Gestão e Marketing, oportunizando exposição a produtos e serviços. Trazer o mercado de trabalho até o SENAC para que esses produtos, esses empresários, tenham contato com o nosso aluno e esse aluno, por sua vez, ele tem essa visão sobre essa empresa, esse conhecimento sobre o produto e mais tarde, quando ele se dirige até essa empresa em busca de uma oportunidade de trabalho, ele terá já antecipadamente esse conhecimento, esse domínio sobre essa estratégia, sobre essa necessidade do mercado. Serão realizadas oficinas e palestras e abordados assuntos como moda, beleza, saúde, estética, cultura e meio ambiente. O projeto, nessa quarta edição, apresenta um diferencial. Serão trabalhados também na forma de palestra e na forma de exposição de produtos e serviços, os temas voltados à questão da saúde, meio ambiente e cidadania. Alunos aguardam a oportunidade de adquirirem conhecimentos no evento. É uma atividade prática, né, do que a gente vem vivenciando dentro da empresa que a gente trabalha e o que a gente aprende aqui no SENAC. A gente vai demonstrar o que a gente teve aqui com a apresentação, nesse decorrer de tempo. Teve aulas de marketing, de recepção, informática. A feira será aberta ao público.